Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje dia 2 de dezembro de 2024, é isso aí pessoal. Chegamos já em dezembro, final do ano, festas. Vamos para a oitava parte aqui da série Jogo dos Deuses do Caltech Rib, o livro incrível, muito bom. Se você não começou ainda a acompanhar, pega lá desde o começo da primeira parte, acompanha, aproveita, clica no sininho aí, se inscreva no canal, para você ter as notificações, se é que a gente sabe que tem uma dificuldade aí com isso, mas de qualquer forma se inscreva. E o que mais pessoal? Antes da gente começar, quero lembrar que a campanha do prédio, meu oitavo quadrinho, está acontecendo no Catarse, no site de financiamento coletivo. Se você nunca fez um financiamento coletivo, é uma coisa super tranquila, é uma pré-venda e assim você me ajuda a produzir, a levantar os custos da produção e em troca você tem recompensas incríveis. Claro, o exemplar, o seu nome como colaborador vai estar, olha só, esse aqui é o Lambo, o teu nome vai estar aqui. Tem pôster, adesivo, camiseta, convite para a festa de lançamento na Le Burger, uma festa incrível, onde a gente vai poder estar junto ali, interagindo. Tem badge digitais para você guardar, para você postar nas redes sociais. Tem o combo com os meus outros sete quadrinhos, tá? E você pode dividir até seis vezes no cartão, a coleção completa, olha aí, presentaço, né? Você quer um super presente aí para Natal, tá bom? Férias para você ler nas férias e a recompensa mais legal, que inclusive a gente aproveitando a Black Friday está em promoção, é virar um personagem, personagem não, desculpa, ser desenhado na história, na revista e no pôster, tá bom? Então aproveita, se você quiser dar de presente para alguém, homenagear alguém que você gosta, que você ama, para a pessoa ter uma surpresa ali, ela vai se ver desenhada no pôster e na revista. Então não perca, é catarse.me barra o prédio, o link está aqui embaixo, tá? Na descrição, na caixinha de descrição, endereço. E você entra lá, pessoal, conheça a história, você pode escolher, tem várias faixas de valor, né? E você, é importante estar participando, colaborando com a gente, tá bom? Tenho também o link do meu site, para você também adquirir os quadrinhos, dar de presente. Tem, de novo, pessoal, não é Amazon, não é Mercado Livre, não. Adquiram comigo, tá? Assim, eu mando com uma dedicatória, com o maior carinho para vocês. Tem o link do meu Instagram também, aqui embaixo, da página do Aurora, aqui no Facebook. Então, enfim, várias formas de entrar em contato comigo, não tem nenhuma dificuldade, eu envio para vocês com o maior carinho. Chega tranquilamente, qualquer estado do Brasil, e outros países também. O que mais? Tem o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Eu agradeço muito o apoio de vocês, de todo mundo que apoia. E é isso, pessoal. Vamos começar, então, para a nossa oitava parte. Vamos retomar aqui, um livro muito bacana, muito importante. Então, aqui, ele já está falando sobre como a tese do Darwin, ela teve um efeito na cultura. Ela apresentou, vamos dizer, para a elite no Ocidente, e depois da elite para o povo, para a população toda, um conceito de que o mundo, eles simplesmente funcionavam através de força e de luta. Então, é basicamente o mesmo pensamento do Marx aplicado para a biologia. A mesma coisa que o Marx falava, a esquerda pensa assim, depois, nos anos 60 do século passado, o Foucault falava a mesma coisa. Você não tem outras, não tem amor, não tem outros valores, assim como, por exemplo, os valores cristãos. Não, tudo na vida, começando pela natureza, esse que é o problema da teoria do Darwin, é que, é a sobrevivência do mais forte. Então, tudo é força e luta. E é basicamente a mesma coisa que o Marx fala tem a correlação com o marxismo no mercado, na economia, nas relações trabalhistas, nas relações sociais. Então, esse pensamento é muito perigoso. O Benjamin Kidd, autor, escreveu o seguinte, as teorias do Darwin, elas se tornaram basicamente um modelo, inclusive, para política e para, inclusive, textos militares, porque ela é uma ampla justificação da guerra e ela, nessa doutrina de força, é completamente aplicável, pode ser aplicada a textos militares e a textos políticos. Então, conforme o prestígio do darwinismo aumentou e as suas ideias se tornaram, vamos dizer, presentes nos livros da cultura científica popular e também em sistemas de crítica revolucionária, é mais ou menos como se a selva se tornasse a voz do pensamento humano, a lei da selva se transformasse na voz do pensamento humano. Então, o mundo passou a ver os campeões da força se tornarem no seu próprio direito, o super-homem da filosofia popular. Então, está conectado com o pensamento do Nietzsche, de que Deus está morto, você não tem valores transcendentais do cristianismo e agora é só o exercício da força. Então, nós vamos ter que nos tornar super-homens, nós vamos ter que nos tornar deuses e a força que vai ditar might is right em inglês. Aquilo que é o mais forte é aquilo que tem razão. Na verdade, pessoal, isso não tem nada de cristianismo, não tem nada de cuidado de quem é mais fraco, de ver, amar o próximo como a ti mesmo. Não, você é mais forte, você tem não só o direito, mas você tem obrigação de exercer a força, porque assim a espécie vai ser, é a propagação da espécie por quem tem o gen mais forte, quem é mais capacitado. Não é muito distante do satanismo, pessoal, de faz o que tu queres porque tudo é da lei. Faz e se não tiver nenhuma barreira, se não tiver, então, você pode enganar alguém porque se a pessoa está sendo enganada, o problema é dela, que é trouxa, entre aspas. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela matou aproximadamente 7 mil homens por dia, por aproximadamente 220 semanas. Quando a poeira baixou, o mundo tinha mudado de forma irreversível. O Império Otomano de seis séculos tinha colapsado, o Império Astro-Húngaro também tinha colapsado, o Rapsburgo. O Oriente Médio havia sido reconfigurado debaixo do controle francês, do controle britânico. A iniciativa para um Estado de Israel, futuro Estado de Israel, já havia ganhado, vamos dizer, tração, já havia começado com a declaração de Balfour. E o Império Russo, que tinha sido eviscerado pela guerra, caiu, vamos dizer, caiu na trama do Lênin, que estava baseando suas ações na teoria do materialismo científico do Karl Marx e da ditatura do proletariado. Então, basicamente, eles aproveitaram a Primeira Guerra Mundial para, quando a Rússia estava fraca já por causa do conflito externo, eles promoveram a revolução internamente. E aí, o Kizar, na época, o Nicolau, enfim, e as forças governamentais já estavam tão fracas por causa da guerra que não conseguiram resistir. Então, você teve uma reação em cadeia, mais ou menos, de dominó, um efeito dominó e movimentos políticos se levantaram em resposta a esse efeito dominó. Então, você teve a introdução do fascismo na Itália, segundo ele, fora dos nossos princípios não há salvação para indivíduos, muito menos para nações. A Rússia soviética prometia um mundo melhor através da revolução. Sem as medidas revolucionárias não há salvação. Olha só, usando o termo salvação. Então, de novo, é o mesmo princípio do Estado virando um ídolo. Quando você retira a religião, o homem passa a adorar o quê? A si mesmo através do Estado. O coletivo da sociedade como sendo o Estado, claro que controlado pelas elites, mas aí não há salvação fora das medidas revolucionárias. E aí surge também o Partido Nacional Socialista na Alemanha. Trabalhista, a gente não pode esquecer que o nome é Partido dos Trabalhadores, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Esse é o nome. Então, é um Partido Trabalhista. Vamos entender a história como a história é, pessoal. O nazismo é um Partido Socialista Trabalhista. Então, o lema também era seja a razão o nosso líder e a nossa vontade a nossa força. Então, a modernidade, esse tempo, pós Primeira Guerra Mundial, modernidade é, vamos dizer, responsável pelas grandes atrocidades do século XX. O autor Erich von Quernert ele fala o seguinte, se nós pegássemos um papel e caneta para estimar quantas pessoas foram assassinadas ou morreram em batalha por causa das ideias da Revolução Francesa em seus vários estágios e suas várias formas revolucionárias porque as suas ideias de igualdade, suas ideias éticas ou de identidade racista ou de sociedade sem classe ou de uma democracia mundial onde pessoas racialmente puras e a verdadeira justiça social seja atingida por engenharia social nós chegaríamos a números exorbitantes até mesmo o holocausto judaico feito pelos nacionais socialistas com seus entre 5 e 6 milhões de mortos seria simplesmente uma gota no oceano aproximadamente estima-se que hajam de 120 a 150 milhões de vítimas e isso até mesmo estimativas de 300 milhões de vítimas e essas vítimas desde a Revolução Francesa são relativamente vamos dizer foram mortas de forma uma bestialidade sadística e isso está nas portas da vamos dizer esses corpos estão expostos na porta da civilização ocidental só que não é só civilização ocidental porque você teve o avanço do comunismo também na Ásia então na China no Camboja no Vietnã então a modernidade demonstrou que quando a humanidade é reduzida a um animal sem alma quer dizer quando esse conceito científico materialista científico que reduz o homem fala não o homem não tem alma não tem espírito o homem simplesmente é um animal racional quando isso é feito isso você legitima a matança das pessoas porque não existe alma não existe espírito não existe algo que nos algo o mínimo denominador comum que é o que é o espírito de cada um então eu vejo o outro como um animal e isso me legitima na verdade lembra a teoria do darwin então assim se eu tenho mais força e o outro não tem alma a gente não tem nada que nos una como vamos dizer a imagem semelhança de deus eu posso matar o outro sem problema nenhum então a humanidade se torna o que é expendable ela se torna vamos dizer gastável e o partido e o estado brincam de serem deuses o Whittaker Chambers que foi um ex membro do partido comunista nos Estados Unidos expressou algo semelhante a esse pensamento numa carta que ele escreveu aos seus filhos então ele revelando qual era o verdadeiro apelo atrás do marxismo a atração atrás do marxismo não era simplesmente o lema trabalhadores unam-se mas filósofos que tem explicado a respeito do mundo necessariamente irão mudar o mundo então o que usam essa ladainha de que estão falando a respeito das populações mais apesar que novamente eles não gostam de pessoas mais fracas entre aspas de pobre não eles só usam discurso porque o pensamento é o darwiniano pessoal ou darwinista do que quem tem que mandar é quem tem mais força eu não estou nem aí para quem as classes mais baixas é mentira são elites que na verdade só usam as classes o povo como massa de manobra claro que eles já foram reajustando isso no começo na tentativa das revoluções através do trabalhadores eles viram que os trabalhadores a maioria era conservadora queria ter família tinha princípios religiosos eles foram ajustando discurso para o que para fazer divisão social inclusive atraindo primeiramente os jovens através do ensino da academia os jovens que ainda não tem experiência de vida para ver o que é certo e o que é errado e para fazer essa política identitária de fragmentar a sociedade entre diferentes raças um discurso só de jogar grupos criar antagonismo homem contra mulher mulher contra homem jovens contra velhos criar divisão porque é o velho princípio que não é nem maquiavélico nem do maquiavel remonta ali pelo menos Roma Antiga do que de criar divisão você reinar através de divisão popular porque precisa não ter unidade popular se você tiver unidade popular e outra coisa mais recentemente é o que essas pautas identitárias elas são abstratas você pode sempre ficar vamos dizer em qualquer eleição levantando essas bandeiras em vez de falar do que de economia de falar de realmente propostas factíveis e palpáveis de como melhorar a sociedade leis vamos dizer sei lá imposto política fiscal a esquerda nunca ela concorre a uma eleição você nunca vai ver em uma eleição esquerdista falando sobre essas coisas porque porque nessas coisas eles sempre são falhos porque o esquerdismo em si é uma desapropriação de propriedade privada é o que é roubo institucionalizado pessoal é elite roubando dinheiro roubando a produção do povo centralizando buscando ter poder através do estado do que de taxar imposto e roubar e roubar a população então o que que eles vão como que eles vão correr numa eleição correr porque em inglês é run election mas como que eles vão fazer uma eleição eles vão ficar falando só de política identitária só envenenando as pessoas umas contra as outras e se colocando no lugar de nós somos o salvador da pátria de todos vocês das minorias então eles pulverizam o povo em várias minorias para o que? para se colocar como salvador da pátria então o que o Chambers escreveu ele fala assim se a visão na mente humana é de vamos dizer tirar Deus do seu lugar como sendo a inteligência criativa do mundo essa visão deliberada aonde somente a força da inteligência racional dirige o destino e reorganiza a vida do homem e do mundo se essa visão do homem ela for se tornar a figura central da criação não porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança mas porque a mente do homem faz ou faz o mais inteligente entre os animais então basicamente esse é o pensamento pessoal e esse é um pensamento o que? na verdade anti-Deus a gente volta na questão de que a política é simplesmente uma manifestação terciária vamos dizer assim do que é um princípio religioso então do princípio religioso se desdobra para um princípio filosófico e do princípio filosófico se desdobra para um princípio político mas é tudo a mesma coisa a base sempre é essa se você não crê em Deus se você realmente destitui tenta obviamente destituir Deus da realidade o que sobra é o homem assumir o lugar de Deus e aí você tem essa tentativa deles implementarem o materialismo no ocidente então a experiência dessa guerra da primeira guerra teve um efeito profundo na sociedade ocidental apesar de grande parte do ocidente ainda não ter vamos dizer assumido a persona comunista já houve um grande avanço a respeito disso por causa da primeira guerra mundial o espectro da estrela vermelha ela foi uma constante fonte de tensão e em alguns círculos o ideal comunista ele vamos dizer avançou de forma acelerada mas nunca conseguiu controlar totalmente a cultura ocidental como fez na Rússia e na China parte disso o autor fala eu acredito porque a ética cristã que ele fala o Christian ethos o eto o eto cristão o etos cristão a ética cristã ainda estava muito presente na sociedade ainda estava presente no coração do povo independente das torres de marfim acadêmicas onde os acadêmicos pontificavam para a grande população ainda havia princípios cristãos e o que eles passaram a fazer desde aquela época modificar a cultura para o que através da cultura tentar erradicar o cristianismo então como você faz isso na infância através da cultura através do entretenimento através dos professores na sala de aula então através do que de pautas comportamentais então através de não vai ser através de política de pensamento econômico não para para novas gerações a gente vai doutrinar o que viciando elas promovendo hedonismo atacando assim através da cultura estabelecendo outros valores se principalmente desde a infância para o que para erradicar esse o lastro do cristianismo de milênios séculos e séculos dos valores cristãos ali dentro da sociedade então eles foram o que infiltrando comendo pela beirada trazendo através de paulatinamente da cultura modificando a sociedade e o resultado hoje a gente vê a gente vê hoje já o resultado obviamente que Deus é soberano a igreja continua também na verdade é é uma guerra pessoal é uma guerra espiritual que se traduz culturalmente politicamente mas enfim né a gente vê o resultado né dessa dessa erosão dos valores cristãos né então por exemplo né o Peter Hitchens né ele observa o seguinte se Deus não for destronado né e se suas leis não forem revogadas ele representa um importante rival né para a autoridade déspota né em milhões de corações se ele não for afastado dos nossos corações e o controle total através do Estado se torna impossível né olha só é óbvio é trocar né o verdadeiro Deus pelo um falso Deus né isso pode parecer trivial para nós na nossa sociedade secularizadas mas que ainda continuam se beneficiando das liberdades que é fluem através de séculos de cristianismo né nós nos esquecemos como nós chegamos a esse Estado de civilização então se hoje em dia né nós temos uma série de vamos dizer conquistas sociais né que a esquerda fica puxando para eles na verdade por exemplo o reconhecimento da mulher veio através do cristianismo Jesus nos evangelhos reconhece a mulher né a mulher como como cidadão vamos dizer assim né com direitos sem o cristianismo pessoal na Grécia antiga a mulher era objeto de segunda categoria na Roma em Roma a mulher era propriedade propriedade literal do do marido do pater né do dono da casa é escravo escravidão foi o Wilberforce William Wilberforce que começou o movimento abolicionista no parlamento inglês tá direitos humanos tudo isso nasce com o cristianismo o conceito de direito humano né nasce com o cristianismo pessoal antes do cristianismo ao longo da história da humanidade nunca teve esse pensamento sempre foi o que a gente tem o direito de exercer força sobre o outro e o marxismo traz a mesma coisa então né o Hitchens que era um jornalista que experienciou né Moscou né nos anos finais da União Soviética ele nos lembra que os primeiros marxistas né que esse esse vamos dizer essa primeira expressão do marxismo não não teve sucesso né na Europa Ocidental a gente né lembra sempre o marco histórico lá de 1917 como a Revolução Russa mas pessoal por todo o século na verdade desde a Revolução Francesa mas durante todo o século 19 houveram várias tentativas de revolução socialistas na Europa teve três na 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 França acho que 1930 1948 desculpa 1830 1848 1878 se eu não me engano você teve tentativa de revolução socialista na Alemanha você teve tentativa de revolução socialista na 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 Holanda na Inglaterra você teve um monte de tentativa pessoal eles estavam tentando né várias horas vezes e só conseguiram na 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 União Soviética na Rússia na época né porque novamente eu falei logo da paposa primeira guerra mundial que começou em 1914 então em 1917 que conseguiram dar o golpe lá na Rússia né e enfim matar toda a monarquia destituir a monarquia né perseguir todos os padres né os né os sacerdotes ali ortodoxos né perseguir o cristianismo instituir o ateísmo então por que que não conseguiram na Europa fazer isso porque os cidadãos na época eles eram bem informados a respeito eles conheciam né a maioria da população na época eles conheciam o pensamento por trás da balela da revolução os próprios os próprios trabalhadores pessoal né conheciam eles sabiam que isso vinha da elite né não era não era um movimento espontâneo da população era uma mentira pra tentar exatamente né capturar a mente das pessoas e o que eles tomarem o poder e o que e eles né estavam aqui ele fala né eles ainda tinham muito amor pelo cristianismo os valores cristãos estavam muito presentes e essa mentira não conseguia penetrar vamos dizer assim né no coração então para a maioria né da Europa Ocidental né o Commonwealth Nations né e os Estados Unidos também uma uma vamos dizer que ele fala uma forma ainda mais fraca desse dessa modernidade né ela ela aconteceu porque eles não caíram não foram presa da ditadura da ditadura científica socialista né que eles tentaram implementar pós revolução industrial né ele fala aqui né então por mais que as sociedades se orgulhassem né das conquistas da aceleração mecânica da tecnologia né eles resistiram vamos dizer a mudança social né dessa a implementação porque só pra vocês entenderem pessoal né o Marx ele aproveitava esse momento histórico da revolução industrial das fábricas dos trabalhadores de fábrica e tudo o que aconteceu por exemplo né da migração das pessoas que a grande maioria da população nessa época ainda vivia no campo era agrária né as cidades ainda não era não tinha tido essa inversão né de essa inversão demográfica de o que de êxodo rural né das pessoas saindo do campo pra ir pras cidades quando isso começou a acontecer né obviamente as pessoas nas cidades não viviam nas melhores condições né isso na por exemplo na Inglaterra vitoriana né sim ainda existiam pobreza ainda estavam estabelecendo leis trabalhistas então ele viu o que uma oportunidade de tentar subverter essa população que estava que tinha se tornado trabalhadores de fábricas entendeu por exemplo nunca o marxismo foi voltado pra quem trabalha no campo na terra né depois que eles foram criar né a teoria pastoral né pastoral da terra MST tudo isso veio depois porque no começo era simplesmente focado porque por esse novo homem urbano que tinha nascido né mas mesmo assim né ele está falando que no ocidente né por mais que houvesse essas condições e o homem e o homem né o homem de forma geral né eles tinham vamos dizer se adaptado essa nova realidade mais mecanicista né numa sociedade já sofrendo o impacto da tecnologia eles ainda tinham muito presente por exemplo esses valores cristãos né eles ainda tinham a sua família né eles ainda tinham as relações familiares ainda tinham as relações nas suas comunidades entre vizinhos e pessoas isso era sustentado pelo né pela religião pelo cristianismo né e haviam benefícios também né a maior parte aqui da humanidade ela floresceu com a habilidade de através da criatividade preencher uma necessidade material né e receber o retorno do seu investimento de trabalho de tempo como retorno de capital então o que começou as pessoas começaram a ter a se beneficiar do trabalho né a enriquecer começaram realmente a ter né uma 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 melhoria uma melhoria de vida né e aí eles tentaram já o que começar a subverter isso com o que com enviados ali nas fábricas para tentar criar sindicatos né para envenenar a população né mas os trabalhadores em grande parte eles se beneficiavam né com o fruto do seu trabalho né e com o que com propriedade privada eles começaram a ter as suas propriedades privadas né e além disso você tinha os princípios bíblicos né que eram extensões né eles viam por exemplo extensões dos princípios bíblicos né em atos de compaixão de criatividade né ele fala aqui mais vamos dizer uma falha fatal aconteceu quando a produtividade e a riqueza se tornou uma a fonte de segurança e de medida de sucesso no ocidente então mamão começou a ser o nosso mestre na cultura ocidental então na verdade muito da reclamação das pessoas que a esquerda usava não era porque eu não tinha era porque o outro tinha mais do que eu começou o que então a inveja né e essa e essa corrida né o que eles chamam lá rat race né nos Estados Unidos por exemplo não era porque eu não tenho mas é porque o meu vizinho tem mais do que eu então isso princípio que é antibíblico né falam que a gente não deve invejar né mas então o que eles começaram a jogar com a ideia de inveja né olha olha né princípios que não são novos pessoal são antigos né mas olha só como a bíblia é são princípios universais e atemporais né bíblicos do que por exemplo não ah você está enriquecendo né primeiro né não se ensoberbeça né não esqueça Deus não esqueça de que Deus que te dá capacidade de trabalhar e também não inveje se o teu irmão tem coisas boas ou até mesmo coisas melhores do que você porque é fruto do trabalho dele também aí que a esquerda entra e fala assim ah não ele tem porque ele está te explorando né você é vítima do outro né então isso vai justificar você a tomar a gente fazer uma revolução pra tomar aquilo que é do outro porque ele é opressor né ah então né a bíblia diz né aonde estiver o seu tesouro também está o seu coração Mateus 6 21 e em 1 Timóteo 6 9 nos lembra que o nosso desejo né de nos tornar ricos é uma tentação a gente tem que tomar cuidado com isso então de novo né o inimigo pessoal está sempre tentando achar uma brecha né sempre tentando né subverter e acabou acabou que a tal modernidade ela revelou essa atitude né porque nós né no ocidente passamos a estar enfeitiçados né com os trabalhos das nossas mãos né e começamos a acreditar que nós poderíamos comprar o nosso destino através do dinheiro né através dos recursos materiais ah então eu trabalho e isso através do meu trabalho eu vou ter dinheiro e através do dinheiro eu vou fazer o que eu quiser eu vou ser o mestre do meu próprio universo ao invés de como a Bíblia diz fala assim louco essa noite pedirão tua alma né não é Deus que está te abençoando a ter riqueza mas essa riqueza primeiro que essa riqueza ela pode sumir de um dia para o outro né e por isso que muitas pessoas quando houve a queda da bolsa lá em 29 nos Estados Unidos se suicidaram por quê? porque perderam a riqueza perderam isso que é temporal né eles preferiram se matar do que né perder o dinheiro olha a idolatria né pessoal de qualquer forma quando a sociedade ela tenta construir um substituto para Deus né ela se torna vamos dizer vítima desse sistema de imposição né então independente se for no modelo autoritário comunista ou né esse capitalismo vamos dizer selvagem né de qualquer forma são caminhos que o que você está substituindo Deus no capitalismo Deus por uma mão e no comunismo pelo estado né é duas dois exemplos da mesma coisa né então o governo pessoal né segundo a bíblia ele é um instrumento de justiça né mas que pode ser transformado né num 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 no senhor né no senhor não né Deus mas num senhor que através ou da ganância né ou da necessidade de segurança no caso do estado né de você abrir mão da tua autonomia para depender do estado de qualquer forma é é uma má interpretação a respeito do papel do que do que o governo deveria exercer primeiro que a bíblia diz que toda autoridade deriva de Deus né qualquer legitima legitimização de uma autoridade é por Deus por isso que os reis sempre foram coroados e na na coroação do rei era um ato feito pelo sacerdote havia né por exemplo o rei Davi foi ungido sempre os reis eram o que então não era sua autoridade não era dele da pessoa essa autoridade era Deus que dava autoridade para o homem exercer esse papel é uma função que a pessoa está exercendo né a autoridade ela existe por si só né então a mesma coisa um presidente ele entra no cargo a cada quatro anos depois ele essa autoridade é do cargo não é dele né quando ele sai do cargo ele deixa de ser de ter a sua autoridade né e isso por consequência toda autoridade na verdade o princípio ela vem de Deus e Deus dá essa autoridade para o que? para que se haja né sim uma governância bíblica justa né como a a bíblia fala né quando o rei é mau o povo padece né por quê? porque ele vai usurpar né usurpar essa autoridade para fins próprios para benefício próprio né em vez de agir corretamente como um representante de Deus né ele está subvertendo isso né então no século XIX né o coração do ocidente começou a se inflar com a grandeza da nossa capacidade industrial e do nossos nossas conquistas nacionais né a ideia é como se nós pudéssemos produzir um novo Éden né e poucos perceberam né a vamos dizer o a 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 estava vamos dizer crescendo né nas sombras vamos dizer assim né então enquanto as pessoas estavam vamos dizer encantadas com a riqueza que estava sendo produzida pela né pelos pelo fruto do trabalho da revolução industrial né da riqueza eles estavam se esquecendo que isso também estava funcionando para o que para que começasse a né surgir uma uma máquina estatal gigantesca que iria querer escravizar essa né a população né então vamos dizer essa grandiosidade do progresso humano foi celebrado né através dos avanços tecnológicos né e das grandes exposições né então você tinha grandes exposições em cada país você tinha a exposição né por exemplo em Paris você tinha a exposição na Inglaterra de tempos em tempo você tinha grandes exposições para o que para o cada país vamos dizer expora as suas os seus avanços as suas conquistas tecnológicas né então o começo dessas feiras industriais foi na década de 90 do século 18 1790 mas né na verdade na década de 50 do século 19 1850 que essas essas exibições né essas feiras se tornaram nessas feiras que tinham ciência arte tecnologia né elas realmente se tornaram mais relevantes né então a feira de a grande exibição de 1851 na Inglaterra né ela ela foi a primeira realmente a ser colocada como uma feira mundial né onde tinha vamos dizer no título a produção industrial de todas as nações né então no correr de 164 dias né 6 milhões de pessoas visitaram né Londres né pra ver a feira né e eles tinham criado um palácio de cristal né então debaixo dessa né desse teto de vidro né os homens da indústria eles vamos dizer inspiravam a população com a sua com a sua grande né sua grande maravilha né então todos viram né as maravilhosas invenções as culturas exóticas sendo expostas né e maravilhosos trabalhos de arte né então amarrando tudo isso havia havia o meme né de que os esforços unidos da humanidade né com a ciência e com a indústria geravam esses resultados então por mais que sim né mas é aquela coisa né cuidado com o hubris né cuidado com o orgulho né aquela história o homem começou a meio que se deixar enfeitiçar pelos seus próprios resultados e se esquecendo de que tudo isso é Deus que dá primeiro é Deus da inteligência Deus da capacidade Deus da saúde Deus dos recursos naturais né tudo isso né vem de Deus né então é né mesmo assim haviam orações na abertura né e e chamados né pra vamos dizer pra irmandade cristã feitas durante né cerimoniais do evento né mas por baixo havia esse espírito de confiança no materialismo esse espírito de que a nossa capacidade o nosso esforço que fez essas maravilhas né então reconhecendo né esse esse avanço modernista né um historiador ele retratou essa grande exibição como sendo uma fé secular no progresso e uma fé secular né de que a humanidade ela através dos seus próprios esforços irá melhorar né a si mesma né então lembra pessoal isso é sempre um cuidado porque tem um é muito fácil cair nesse erro né da soberba né esse erro que na verdade né é uma base inclusive do ocultismo né da cabala né do olam ticum do que do homem alcançar o céu por si mesmo o homem reproduzir o céu na terra pela sua própria força né basicamente o homem se salvar salvar a si mesmo através do que de obras né então essa tal fé era visível durante a abertura né conforme os relógios da da né da exibição da feira eles bateram nove horas né e os portões foram abertos o templo da indústria né se tornou repleto né de pessoas né é fala aqui mais repleto de pessoas do que dos antigos templos ao sol né na época da 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 idolatria né segundo esse esse historiador né então desde a grande exibição de 1851 né celebrações internacionais focadas na tecnologia na cultura e no conhecimento né vamos dizer proclamando uma unidade humana humana né elas foram vamos dizer feitas quase que anualmente né e em mil em 2017 em Astana no Cazaquistão eles tiveram uma exposição chamada no futuro da energia né e em 2020 Dubai teve também uma uma um festival chamado o festival da da criatividade humana né com o tema né conectando mentes criando futuros né como se o homem tivesse esse poder né então de Londres até Nova York até Rio de Janeiro Xangai né essas feiras mundiais essas expo né elas eram que formas de apresentar os grandes vamos dizer as grandes conquistas e avanços da sociedade né então em 1893 você teve a exposição mundial em Chicago né mas essa tem algo extra né de especial considerando que era basicamente a abertura do século 20 né porque em 1893 então na beira ali do século 20 né então essa feira ela dizia que era o grande evento dos tempos modernos né estavam vamos assim dando as boas-vindas à modernidade né e novamente né ela eles criaram um prédio né que aqui ele tem toda a dimensão que era descrito como o templo da indústria olha só o templo da indústria né pessoal então para né o consumidor ocidental né a modernidade ela ela representava né o poder industrial do homem né inclusive na arquitetura né como o Empire State Building né o prédio lá do Empire State como a Torre Eiffel né como proezas né como o Titanic que naufragou mas como por exemplo também a a Hoover Dam né a Barragem Dam lá nos Estados Unidos então era o que começou a mostrar para o homem né mais ou menos como pirâmide né como esses grandes feitos do homem né é além disso né as cidades passaram a ser iluminadas né com o que eletricidade você começou a ter né o avanço de comunicação com o telégrafo depois com o telefone né as máquinas a vapor os motores a vapor né começaram a vamos dizer a criar rotas né de tanto de comércio como de de movimentação de pessoas através de navios de ferrovias né e depois o motor de combustão interna né revolucionou isso mais ainda né dando autonomia com carro por exemplo depois com avião e depois a própria gravidade foi vencida né com com o os aviões e até mesmo depois os limites da terra foram rompidos com né a era espacial os foguetes então né quando por exemplo você teve um viajante o Richard Haliburton visitando ali ou a construção do canal do Panamá ele escreveu o seguinte né eu tenho a sensação de que isso é o trabalho de deuses e não de homens né então esse sentimento que o homem começou a ter de uma capacidade quase divina né por exemplo com a né a separação do átomo né e com a era espacial e depois com a tecnologia nuclear né esses feitos científicos né começaram a o que a produzir orgulho no coração do homem né isso era visível por exemplo também no gerenciamento científico das fábricas né por exemplo no taylorismo né do frederick taylor né e do henry ford ah não as fábricas né no livro a minha filosofia industrial ford ele diz no primeiro capítulo ele intitulou o primeiro capítulo assim maquinária o novo messias tá olha isso pessoal vamos encerrar aqui o vídeo então né novamente a tecnologia é boa é o avanço tecnológico é bom é mas sem a gente perder de vista de que o que que Deus que criou todas as coisas Deus que né que que criou os padrões matemáticos os padrões físicos e que Deus que nos deu uma mente capaz de o que de investigar a natureza e reconhecer os padrões e conseguir fazer ciência né a própria ciência é fruto o que da mente de Deus em nós Deus que nos dá essa capacidade de ler né os padrões que ele colocou na natureza se existem leis físicas se existem padrões na natureza se a natureza funciona né se eu só consigo fazer ciência porque existe uma predicabilidade na natureza eu consigo né por exemplo saber que uma 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 lei uma lei química ali que uma uma se eu fizer um experimento químico se eu juntar elemento x com elemento né z vai dar uma reação química todas as vezes que eu fizer porque Deus criou isso pessoal Deus que criou da mesma forma que existe padrões matemáticos padrões leis físicas então aquela coisa quando o homem ele começa a se ensoberbecer e ele esquecer de que né a tua saúde a tua capacidade intelectual tudo isso vem de Deus quando o homem esquece isso ele se encanta com sua própria capacidade não porque eu fiz isso olha olha aqui esses grandes prédios né olha aqui esses grandes atos olha aqui essa capacidade o homem já caiu no enredo do inimigo né porque porque pessoal todos né todos nós por mais capacidade que a pessoa tenha se ela der um topão né se ela quebrar o dedinho vai continuar doendo se ela não comer né todo dia ela vai ela vai ter fome ela vai morrer se ela não tomar banho ela vai feder né todo mundo precisa ir no banheiro todo mundo faz cocô né então o homem às vezes se esquece disso né passa a se ver como não né eu sou né os grandes industriais capitães capitães da indústria né e o e o né o segundo livro o Henry Ford botou no livro né não a maquinária que nós criamos são os novos é o novo messias olha que absurdo isso né pessoal a salvação está na ciência né a salvação está no estado todo esse pensamento pessoal é obviamente anti anti-Deus né anti-Cristo né anti-Deus satânico né enfim o livro é muito bom né novamente espero que vocês tenham gostado a gente encerra o nosso vídeo como sempre vou fazer uma oração que se você ouvindo vendo esse vídeo aqui tocou no teu coração você fala nossa eu nunca tinha pensado nessas coisas né que existe realmente essa luta pra o que pra secularizar as pessoas pra tirar o conceito de Deus tirar a ideia de Deus tirar na verdade pessoal é o contrário do evangelho o evangelho diz o que as boas novas que Deus visitou o homem pra o que morrer no meu lugar pagar o meu preço né me redimir dos meus pecados dos meus erros pra que eu possa entrar na presença de Deus se pessoal Jesus não tivesse vindo e morrido na cruz e o sangue dele né pudesse nos purificar dos nossos pecados todos nós estávamos condenados a passar a eternidade longe de Deus e isso é o conceito de inferno o inferno é o homem longe de Deus pessoal então o que a gente precisa fazer pra o que pra espiritualmente receber o Espírito Santo né espiritualmente ter a vida nova né nascer de novo ser perdoado dos nossos pecados é o que reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e confessar ele como nosso senhor e salvador porque ele que nos salva dos nossos pecados e ele né ele pagou um alto preço o preço da nossa vida ele pagou nós estávamos condenados a morte ele é o nosso senhor pessoal a gente né a gente tem que reconhecer que Deus é Deus que a autoridade de Deus nas nossas vidas a gente tem que ter um coração grato né e não um coração rebelde né e nos render a Deus e por quê? porque ele nos ama e a vontade dele é boa perfeita agradável para aqueles que o amam né então é uma relação de amor e de confiança em Deus Deus não não nos explora não nos escraviza né não é um Deus mal Deus é um Deus Deus é amor pessoal Deus é um bom pai é um pai amoroso ele quer ter essa relação conosco mas o que a gente precisa reconhecer a nossa necessidade de perdão a gente precisa se arrepender né e ser lavado e purificado dos nossos pecados então como que a gente faz isso através da fé através desse ato de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador com a nossa boca então eu vou fazer uma oração eu quero te convidar a orar comigo coloca a mão no seu coração e ora assim Senhor Jesus Cristo obrigado pai porque hoje eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador eu peço a ti perdão pelos meus pecados eu reconheço que eu sou falho que eu sou pecador que eu preciso do teu sangue pra me lavar e me purificar e obrigado eu te agradeço pai porque a tua obra o teu sacrifício na cruz do calvário foi perfeito e tu me me oferece Senhor essa graça imerecida de receber a vida nova em ti receber o teu espírito santo em mim então eu te convido o espírito santo de Deus venha morar venha em mim venha habitar seja entronizado na minha vida tome o lugar de autoridade eu quero seguir pai a partir de hoje a tua vontade que a tua vontade se compra na minha vida aqui na terra como no céu eu peço pai que tu dê ordem aos teus anjos ao meu respeito pra que tu venha guiar os meus passos me conduzir pai no caminho pai da verdade no caminho bom pai verdadeiro no caminho justo Senhor que leva a vida Senhor que é é tu mesmo Jesus tu é o caminho a verdade e a vida eu te louvo eu te agradeço eu peço a ti perdão Senhor eu me arrependo eu confesso os meus pecados eu confesso os meus erros eu pai recebo hoje Senhor o teu Espírito Santo que venha renovar a minha mente eu peço pai venha me dar novos pensamentos venha purificar a minha mente venha me dar novos sentimentos novas emoções novos desejos um novo querer também que a partir de hoje Senhor eu queira Senhor cumprir a tua vontade Senhor que eu queira te glorificar pai que eu queira te alegrar Senhor obrigado pelo teu propósito eu peço venha me revelar a tua vontade Senhor guia os meus passos eu peço escreva meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa obrigado Senhor porque pai todas as coisas já passaram eis que se fizeram novas pai toda a autoridade que o mal tinha sobre a minha vida hoje se encerrou pai foi quebrada pai toda a escravidão toda a cadeia pai foi quebrada em nome de Jesus e obrigado Senhor porque eu sou livre em ti Senhor verdadeiramente eu sou livre porque tu me libertaste Senhor eu sou livre porque Jesus Cristo me liberta Senhor eu tenho uma nova e eterna aliança pai contigo na tua autoridade na autoridade do teu nome do nome sobre todo o nome Jesus Cristo eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus amém se você fez essa oração com fé a Bíblia testifica que você é uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que se fizeram novas então compre uma Bíblia passe a ler diariamente ter uma rotina de comunhão com Deus de leitura bíblica de oração e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo na terra uma igreja que pregue a Bíblia pessoal cuidado com falsas igrejas igrejas lacradoras que se passam por igrejas mas pregam tudo que é contra a Bíblia ideologia de gênero todas essas coisas cuidado e cuidado com seitas também pessoal que se parecem igrejas mas tem outros livros tem novas revelações novos profetas e profetisas recentes cuidado pessoal busque igrejas tradicionais no sentido que pregam a Bíblia igrejas bíblicas amém então pessoal a gente encerra o nosso vídeo novamente lembra vocês dos quadrinhos da campanha que está rolando do catarse do prédio entre lá o link está aqui embaixo vocês podem adquirir o combo com as 7 HQs mais o prédio que é a oitava e mais super recompensas exclusivas durante a campanha então venha colaborar faça parte e é isso pessoal desejo uma excelente semana para vocês a gente se vê quinta-feira Deus abençoe tchau